Jornal da Manhã 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 na nossa descrição aqui desse vídeo, tá? Do nosso outro canal. Vamos dar um abraço aí pra mim todos os nossos amigos, do nosso Chat Love, que é a nossa live lá, com chat toda noite, às 19 horas Maria Giovanni Delé, Joselita José Edna, e tem tanta gente que eu não consigo nem falar todos os nomes, né? Senão vai ficar aqui o dia inteiro. Então, vamos lá É isso aí. A Leninha É isso aí. A princesa do Bolé Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e cai em cima de mim Girando a roupa Me deixa louca Louca de amor É geladinho Sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e cai em cima de mim Eu te desejo Vem me dar um beijo Me faz Cultuar Ai, 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 amor Você mordendo meu pescoço Eu sinto o seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinho Eu fico molhadinho Eu fico molhadinha Me vai morder em cima do ambívio Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o meu de sua boca Meu amor me deixa louca Me faz delirar Vai me amar todo dia Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um mil que chegue Vou chupar o canuzinho Assim toda Minha Me vai morder em cima do ambívio Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o meu de sua boca Meu amor me deixa louca Me faz delirar Vai me amar todo dia Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer um mil que chegue Vou chupar o canuzinho assim Toda manhã Ai, 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 amor Você morrendo no meu pescoço Sinto o seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todo dia Eu fico molhadinha Você tem um brilho no olhar E me deixa louca Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo bomba Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel Doce mel Você colocou em minha boca Doce mel 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 Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Quero me dar fogo pra você Te amo tanto que eu nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Bacana pessoal É a Leninha É só uma música boa demais Linda a voz É que bacana Vamos fazer a carreta Hoje nós vamos ficando com esses 14 minutos Mas estamos aguardando aí Pra nós fazer uma carretona Naquele chat love Com toda aquela turma lá 19 horas Vou deixar na descrição aí Abraço a todo mundo aí Valeu Fui Sucesso para a Leninha Sucesso total Tchau